É o WG Sprite Funk, tá bom? Jogado, pegado, pirreco, descolou, contatou, acionou Nosso estilo é maquinata, o papo, constatou, acendeu Carburou, fraquejou, se jogou, vai sentar pros maquinata Quero ver quem tem, qualidade é cem, doa mais de cem Vai sentar pra mim na era virtual, quero ver quem tem Qualidade é cem, doa mais de cem, vai sentar pra mim, largou a era virtual Vamos meter marcha, não bota o pé no freio Pode vir na bota, não para o pabico feio Vamos meter marcha, não bota o pé no freio Pode vir na bota, não para o pabico feio Vamos meter marcha, não bota o pé no freio Pode vir na bota, não para o pabico feio Vamos meter marcha, não bota o pé no freio Pode vir na bota, não para o pabico feio Jogado, brigado, pirreco, discolo, contato, acionou Nosso estilo é maquinata, o papo, constato, acendeu, carburou, fraquejou, se jogou Vai sentar pros maquinata, quero ver quem tem, qualidade é cem Doar mais de cem, vai sentar pra mim na era virtual Quero ver quem tem, qualidade é cem, doar mais de cem Vai sentar pra mim, largou a era virtual Vamos meter marcha, não bota o pé no freio Pode vir na bota, não para o pabico feio Vamos meter marcha, não bota o pé no freio Pode vir na bota, não para o pabico feio Vamos meter marcha, não bota o pé no freio Pode vir na bota, não para o pabico feio Vamos meter marcha, não bota o pé no freio Pode vir na bota, não para o pabico feio Diretamente, Cristóviz Lovefuck É o Soares do Beat, só existe um É o WG Splat Funk, tá bom?